Um safári é simulado para que os cães descubram e se deliciem com frutas e verduras. A atividade ajuda na socialização, retira o estresse dos animais que ficam na creche e também está disponível para os hospedados. Quartos extras já foram preparados para aqueles que vão chegar no fim de ano. Os quartinhos são completamente individuais, tem eles que o animalzinho possa também dormir junto. E a ideia é levar conforto para eles, um momento também que eles possam repousar, descansar para um momento noturno. Edna usa os serviços da creche e hospedagem para a Chanel. Ache essencial, principalmente quando viaja. Ela é muito imperativa e a gente trouxe ela para a creche também para ela interagir com os outros bichinhos e ela ficar mais tranquila também, até quando a gente sair com ela na rua, porque não dava conta. E eu vi que ela melhorou bastante depois que ela começou a vir para cá. O serviço é uma alternativa para que os animais não fiquem sós e possam também se divertir assim como o tutor que está viajando. A expectativa é receber mais bichinhos do que no ano passado. As diárias custam menos de 100 reais. A gente preparou uma estrutura durante o ano de 2023 como espaço mais confortável para os doguinhos, seja ambiente todo decorado. E a ideia nossa é essa, sempre buscar o melhor para levar o melhor para o animalzinho de cada cliente. O hotel também é uma opção para quem pode apadrinhar um doguinho abandonado, pagando a hospedagem dele até achar o adotante. É o caso desse lindão aí, nas mãos do Kleber, que está esperando uma família. Agora, para quem quer que o bichinho seja cuidado no conforto do Lar Doce Lar, tem opções como o Tiago. Ele reservou o fim do ano e está organizando tanto para ir nas casas, como também para receber alguns hóspedes. É um tipo de diária que pode ser mais acessível também. É gostoso ter um animalzinho, mesmo não sendo nosso, sabe? A gente consegue trazer esse carinho que a gente tem com o animalzinho dos outros dentro de casa, sabe? E a gente une o útil ao agradável, né? É o que é uma pessoa precisando de um serviço e a gente, com o tempo e dedicação, ali apta para oferecer, né? Ele faz a divulgação no próprio prédio, com um cartaz nos elevadores. Mais serviços assim podem ser acessados por aplicativo de cuidados de animais. É só jogar no site de busca e ver a avaliação do profissional que mais agrada. Mas além de receber os animais em casa, o Tiago também vai oferecer um serviço que vai ajudar muita gente. Sabia que dá para ter um babá de plantas? Isso mesmo, para regar, adubar, fazer a limpeza, como ele está fazendo agora, para melhorar a fotossíntese. Dá para ver que ele tem muita experiência. Esta aqui é uma gameleira que pode ser cultivada em apartamento. E pela beleza, a gente impressiona. Ela parece até de mentira. Isso, agora eu estou esperando a agenda e ver quem eu vou ser pet-seater, né? Seriam os cuidados na casa da pessoa e quem eu vou fazer a hospedagem dos animais aqui em casa. E as plantas também, você está disposto a receber no apartamento? Com certeza. A planta é uma coisa que depois que a gente começa a colecionar e o amor só cresce mesmo.